Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu estou aqui com a lista de cupom de desconto e de ofertas do site Ponto Frio atualizado. Então já estou aqui na tela do meu computador, nessa lista de cupom e de ofertas do Ponto Frio atualizado. Lembrando que eu vou deixar o link dessa lista de cupom para você, aqui na descrição do vídeo está o link e o link também vai estar aqui abaixo no primeiro link do comentário fixado. Então quando você clicar ou no link da descrição ou do comentário, você vai ter acesso a essa lista de cupom do Ponto Frio atualizado. E você consegue acesso a essa lista pelo site do Cupom99, que no caso Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro do Ponto Frio. E todos os meses a lista de cupom e de ofertas do Ponto Frio é atualizada no site do Cupom99. Então a minha recomendação nesse vídeo é que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho várias dicas bem legais para te passar nesse vídeo. Várias dicas bem legais mesmo de como é que você faz para pegar a promoção, pegar o cupom. Então ao finalizar o vídeo, no caso no final do vídeo, eu também vou te entregar cupom de desconto de lojas bônus. Quatro lojas parecidas com o Ponto Frio que estão te dando ótimos cupons de desconto. Mas isso no final do vídeo, então fica comigo até o final, beleza? Olha só então galera, eu estou aqui nessa lista e além dos cupons de desconto do Ponto Frio, você tem também acesso a ofertas. Como por exemplo, a oferta Ponto Frio, até 70% na seleção de produtos. No caso, até 70% de desconto. Além de você conseguir cupom de 50%, 35% de desconto. A qualquer momento, pode chegar um novo cupom aqui nessa lista para você estar utilizando e comprando mais barato. Logo, eu vou te passar uma dica bem legal também, porque você consegue saber quando chega um novo cupom para o Ponto Frio, para você estar utilizando ele, digamos que saindo do forno. Recém chegou o cupom, você vai lá, utiliza para ganhar o seu desconto. Então, para pegar uma oferta, você clica em ativar oferta e para pegar o cupom, você clica por exemplo em ver cupom. Suponhamos que eu queira esse cupom de 50% nos produtos selecionados. Então, eu clico em ver cupom. Ao clicar em ver cupom, o cupom 99 vai me dar acesso ao meu cupom de desconto. E já vai copiar o meu cupom no automático. Então, a única coisa que eu vou ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial do Ponto Frio. E aqui eu consigo, pessoal, colar o meu cupom no carrinho de compras. Então, eu escolho qual produto eu queira comprar aqui. Suponhamos que eu vou comprar esse smartphone. Aí você clica em comprar o produto. Você vai avançando as etapas do carrinho. Deixa eu clicar em comprar aqui. Está carregando. Continuar. Deixa eu comprar uma unidade só. Continuar com a compra. Ir para o pagamento, que é a última etapa. Agora, aqui você vem na opção de aplicar cupom, tá? E aqui onde tem aplicar cupom, você clica com o botão direito do mouse. Depois, você clica em colar, tá? Colou o cupom, você clica em aplicar para ganhar o desconto do cupom no carrinho. Detalhe. Tá, pessoal? Se você está pelo celular, você precisa, aqui na opção do cupom, segurar o dedo na opção do cupom e clicar em colar, tá? Nós estamos colando cupom, porque o cupom 99 já copiou o nosso cupom no automático. Quando nós clicamos aqui em ir para o site, é só colar o cupom no carrinho de compras para ganhar o teu desconto, beleza, galera? E tem vários produtos que você pode estar utilizando o cupom. Muito bacana, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Olha só, tem mais uma dica bem legal. Porque sempre quando chegar um cupom novo para o Ponto Frio, você consegue acesso. Então, além da lista de cupons do Ponto Frio atualizado, que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar para vocês também aqui abaixo na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Então, o cupom 99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, de promoções que tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons de desconto, as melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos da internet. Tanto, pessoal, para o Ponto Frio, como também várias outras lojas da internet. Então, sempre quando chegar um novo cupom, uma nova oferta, um novo desconto para o Ponto Frio, será publicado dentro desses grupos do WhatsApp e Telegram. E você praticamente pega o cupom saindo do forno. Você pega ali o cupom saindo do forno só para estar utilizando, pessoal. Então, chega um novo cupom, uma nova promoção lá no grupo do WhatsApp e Telegram. Você pega, vai para o Ponto Frio e já compra com o teu desconto. E quando eu falei que tem mais outras lojas também, parceiras do cupom 99, é o que dizer que, por exemplo, dentro desses grupos de WhatsApp e Telegram, não é só publicado cupons do Ponto Frio. Para você ter uma noção, o cupom 99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas. Então, já são, pessoal, quase mil lojas cadastradas no cupom 99. Você consegue cupons, desconto, oferta, promoção para um monte de lojas da internet, além do Ponto Frio, tá? Então, essa é a dica dos grupos de WhatsApp e Telegram. Agora, eu prometi também para você, no começo do vídeo, que ao finalizar o vídeo, no caso, no final do vídeo, eu entregaria para você cupom de desconto de lojas bônus. Então, agora, ao finalizar o vídeo, vou te passar mais alguns cupons de lojas também, parceiras do cupom 99. Então, o link dos cupons de desconto de lojas bônus vão estar aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então, primeira loja, primeiro cupom bônus é das Casas Bahia, cupom 99, tem uma parceria com as Casas Bahia. Então, você compra nas Casas Bahia com até R$2.200 de desconto em notebooks e tablets, além de cupom de 30% a 15% de desconto. Detalhe, pessoal, nós estamos agora no mês de junho de 2023. Então, todos os meses, essas listas de cupons são atualizadas para todas as lojas parceiras do cupom 99, beleza? Então, você sempre tem acesso a novos cupons atualizados. Segundo, a loja bônus é da Amazon. Cupom 99 tem uma parceria com a Amazon também. Então, você compra na Amazon com até 50% de desconto na loja de cupons da Amazon, além de você conseguir ofertas para o dia dos namorados, celulares da Xiaomi, notebooks, muito mais, tá? Terceira loja bônus é a loja do cupom... É aqui, a loja da Electrolux, que também é parceira do cupom 99. Eu iria falar é a loja do cupom 99, mas na verdade é a loja, o site da Electrolux, que também é parceiro do cupom 99. Então, você compra eletrodoméstico, eletroportátil, muito mais barato, com até 49% de desconto na Electrolux. Então, tem cupom de 5% também de desconto em todo o site da Electrolux, dá para economizar muito dinheiro. E quarta e última loja bônus é da Brastemp, cupom 99. Tem uma parceria com a Brastemp também. Então, você compra na Brastemp, com até 52% de desconto nos eletrodomésticos selecionados. Além de conseguir cupons de R$ 1.000 de desconto nos produtos selecionados, tá pessoal? Muito cupom bacana. Então, o link dos cupons e ofertas de lojas bônus vão estar aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado. A lista de cupom do Ponto Frio está aqui na descrição do vídeo e os grupos do WhatsApp, Telegram, aqui abaixo na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse aqui é o vídeo. Eu espero, pessoal, de coração, que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante, me motivando e me incentivando a gravar mais vídeos para vocês. Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo, se você não entendeu como é que usa o cupom, como é que pega uma oferta, qualquer dúvida, comente aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar te respondendo na medida do possível. Certo, pessoal? Então, volta a dizer. Espero de coração que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto!